Vou deixar que você vá embora Não precisa nem fechar a porta O que eu já sei que não demora Logo você vai voltar Até parece que eu não te conheço Você briga, diz que eu não te mereço Xinga, chora, jura E diz que nunca mais na vida vai me procurar A gente já está na boca do povo Todo mundo sabe desse jogo De não te aguento e não vou te deixar É sempre assim, parece brincadeira Mas longe essa saudade é matabeira E não demora muito pra você voltar Sem vergonha Então volta Com a cara de que nada aconteceu Dizendo que seu grande amor sou eu E que a vida sem mim não vale nada Que estava errada Então volta Mas sei que não vai passar mais de um mês E a gente começar tudo outra vez Você já está mal acostumada Já estou sabendo que você não me quer mais Que há muito tempo você quer que eu te deixe em paz E os meus beijos já não têm o mesmo sabor E que a paixão nunca por mim passou Vai Só não esqueça de deixar meu coração Pois ele é seu e eu deixei em suas mãos Preciso dele pra buscar um novo amor Vai Eu vou tentar te esquecer de qualquer jeito Vou sufocar o meu amor dentro do peito E outra um que irá cruzar o teu caminho Vai E pode ser que algum dia de repente Eu te encontre cara, cara, frente a frente Você vai ver que já não sou mais tão sozinho Eu te encontre cara, cara, frente a frente Eu te encontre 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 cara, frente a frente